CAPÍTULO XXII Vendo extraviado o boi ou ovelha do teu irmão, não te esconderás deles, restituí-los-ás, sem falta a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou tu o não conheceres, recolhê-los-ás na tua casa, para que fiquem contigo até que o teu irmão os busque, e tu lhes tornarás a dar. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes, assim farás também com toda coisa perdida, que se perder de teu irmão, e tu a achares, não te poderás esconder. O jumento que é de teu irmão ou o seu boi não verás caídos no caminho, e deles te esconderás, com ele os levantarás sem falta. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Quando encontrares algum ninho de ave no caminho, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhos tomarás para ti, para que bem te vá, e para que prolongues os dias. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profano o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Com boi e com jumento juntamente não lavrarás, não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente, franjas porás nas quatro bordas da tua manta com que te cobrires. Quando um homem tomar mulher, e entrando a ela aborrecer, e lhe imputar coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama, dizendo, Tomei esta mulher e me xiguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça, e levá-los-ão para fora, aos anciãos da cidade, à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos, Eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu, e eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo, Não achei virgem tua filha. Porém, eis aqui os sinais de virgindade de minha filha. E estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão. E o condenarão em cenciclos de prata, e os darão ao pai da moça. Porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel, lhe será por mulher, e em todos os seus dias não a poderá despedir. Porém, se este negócio for verdade, que a virgindade se não achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando um homem for achado deitado com a mulher casada com o marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis com pedras, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar, e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém à moça não farás nada, a moça não tem culpa de morte, porque, como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este negócio. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Quando um homem achar uma moça virgem, que não for desposada, e pegar nela, e se deitar com ela, e forem apanhados? Então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça cinquenta ciclos de prata, e, porquanto a humilhou, lhe será por mulher. Não a poderá despedir em todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a orelha de seu pai. Não a poderá despedir em todos os seus filhos.